Puxa o ovo! Puxa! Que é a vitória do grupo! A vitória é do grupo! É isso aí! Eu tô entalado pra caralho Eu sou o vencedor Da onde eu vim? Eu vim de bicicleta caralho Supervision Intercepta Descubra Transcrição Vamos aos Together A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música 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 O Ronaldo tá perto, a bola vem da área! É gol! O Ronaldo tá perto, a bola vem da área! O Ronaldo tá perto, a bola vem da área! O Ronaldo tá perto, a bola vem da área! O Ronaldo tá perto, a bola vem da área! O Ronaldo tá perto, a bola vem da área! A bola vem da área! Melhor, é o Andrei, na ponta direita Cavadinho, é chegada É GOOOOOOOL Paulo Sérgio É GOOOOOOOL everyday E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então hoje o professor falou que era a semana D Era um dia, o jogo D Então acho que Meus companheiros, a equipe do Náutico Começou uma arrancada aí Pra gente classificar na primeira fase Tô na torcida E espero que venha alguém pra somar Pra Saber na responsabilidade Que é a camiseta do Náutico na série C É um time gigante E tem que vir pra Sonhando com Buscando Pra buscar o acesso Que o Náutico merece estar na série B e na série A Então tua história segue no futebol, cara? Segue Buscar um lugar mais tranquilo Pra trabalhar Onde a carga de jogos seja um pouquinho menor Onde a exigência seja um pouquinho menor Eu só sei pra jogar futebol Então Pretendo Espero que apareça alguma oportunidade Mas Hoje no Náutico foi meu último jogo Não perdemos mais Nesse campeonato E o Espírito Tem que ser igual no Sky Esse cara aqui Igual nós fizemos aí E mais Nós temos condições de dar mais Podem acreditar Que eu tô falando Parabéns Sensacional Final de semana Tranquilinho Voltamos fora Segunda tarde Segunda tarde Tá vendo? Aproveita Que você merece Boa 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 Mano Agora tem que respeitar Tem que respeitar O criminal que aparelou Vambora Tchau!